Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um tutorial aqui da AeroCG, meu nome é Daniel, trabalho já há 20 anos com computação gráfica e tenho uma vasta experiência com programas tridimensionais e também eu vou estar passando aqui para vocês agora como funciona a parte de texturização dentro do Cinema 4D. É uma parte bastante importante porque muita gente tem dúvida, até mesmo às vezes tem certos problemas também com a texturização que eu vou estar explicando aqui de uma maneira mais fácil de entender. Inicialmente eu criei então esse projeto, um projeto bem simples de uma serpente que eu fiz aqui, que com ela, como ela é completa, é um dos projetos mais difíceis que tem de a gente estar abrindo e texturizando. Eu vou passar uns macetes aqui que vai ser bem interessante, vocês vão entender então como funciona. Vamos entrar aqui primeiro no modo de o VEDIT e perceba aqui, eu selecionando então aqui, eu tenho aqui o meu mapa, do jeito que está aparecendo aqui e como vocês podem ver aqui, não é muito possível a gente estar texturizando, ia dar um serviço tremendo aqui. Para isso então existe um mapeamento onde você vai separar todas as partes e recortar aqui de uma forma que fique mais prática, de uma forma mais prática para você estar texturizando dentro do Photoshop ou qualquer outro programa que vocês preferirem. Inicialmente eu vou fazer o seguinte, a primeira etapa que a gente faz são esses cortes aqui. Essa é a primeira etapa que a gente tem que tomar então. Por quê? Porque é baseado nesses cortes aqui que vai ser feito o mapeamento automático dentro do Cinema 4D. Como eu faço isso? Primeira coisa a gente vem, faz uma seleção aqui, vem select e vamos procurar aqui. Inicialmente eu vou selecionar, dar dois cliques fora, que eu já sei os cortes que eu vou usar aqui. Vou dar dois cliques, você já vai recortar aqui para mim. Agora eu já vou vir aqui na pontinha aqui do rabinho. Dar dois cliques também, já vai fechar aqui um loop. Aqui a cabeça eu vou querer aqui um corte. Só que agora eu vou selecionar aqui a minha opção de patch selection, que é, você pode clicar, segurar e vir arrastando aqui, ó. Baseado aqui então no decorrer da Edge. Vou trazer aqui até que tá bom. E agora eu vou fazer um corte aqui também, abaixo aqui da barriga dela. Ops, deixa eu aproximar um pouco mais. Vamos lá. Esse corte aqui vai ter que vir mais à frente aqui, porque eu também quero estar fazendo isso aqui na ponta do rabo também. Vou fazer um corte aqui até aqui em cima, onde ele vai me dar a separação. Pronto. Feito o corte então, a gente pode ver o seguinte. Pra que a gente não tenha que fazer tudo de novo, e se a gente for clicar fora aí, ou desabilitar essa seleção, vamos até selection e set selection. Aqui agora então, tanto faz, se eu clicar aqui fora, dar dois cliques, por exemplo, eu perdi a seleção. Eu venho aqui, dou dois cliques aqui, e a minha seleção volta automaticamente. Vou botar o nome aqui de corte, corte teste. Esse então vai ser o meu nome então pra esse corte que eu fiz aqui em toda a serpente. Agora, vamos ver aqui no modo de texturização. Eu vou selecionar aqui tudo. Perceba o seguinte, eu vou procurar aqui uma viewport. Pode ser essa aqui mesmo. E vou procurar aqui e dar uma projeção em frontal. Perceba que aqui nós temos outras projeções, tem spherical, tem cilinder, cubic, cubic 2, box, e por aí vai. Mas eu vou usar essa aqui. Claro que essas projeções são de acordo com o material que vocês forem trabalhando. Se for um copo, por exemplo, vocês vão trabalhar com uma projeção em cilíndro, por exemplo. Ou um rótulo, alguma coisa do tipo. Mas nessa questão aqui, ela é totalmente orgânica. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que selecionar aqui todo o meu personagem. Como eu já fiz os cortes, o Cinema 4D vai fazer o recorte automático pra mim. E para que isso então ocorra de modo correto, vocês vão estar mais ou menos assim. Pode ser que vocês estão todos habilitados dessa região aqui, a do Relax UV. O que vocês vão fazer? A primeira coisa é, se eu der um Apply aqui, ele vai me dar essa mensagem aqui, que vai dar como erro. Porque eu não tenho uma seleção aqui, por exemplo, esse corte, ele não está aqui, determinado aqui. Então, eu vou marcar essa opção. Vou dar um clique aqui e arrastar o meu corte aqui. Vou usar a tag então agora. E perceba que só com essa seleção aqui, agora ele vai fazer os cortes automáticos do meu personagem. Ok? Mas perceba que aqui ficou tudo descoordenado. Isso é muito simples de resolver. Através da aba aqui, Option. Option é um mapping. Você pode então estar resolvendo isso. Por exemplo, aqui nós temos a opção de cubic, de ângulo. Mas aqui a gente vai trabalhar em Relang. Por quê? Porque ele vai fazer um cálculo baseado então dentro aqui da nossa viewport aqui do mapeamento. E aqui eu vou deixar essa opção ligada aqui. Equalize Lens Size. Que é, ele vai deixar tudo na mesma proporção. Vou dar um Appline. Perceba que ele já deixou aqui na mesma proporção. Vou dar mais um Appline. E ele vai agora aqui deixar na orientação aqui correta. Perceba o seguinte. Aqui eu tenho Space, que é 10%. Eu deixei aqui. Normalmente vem com 2%. Eu deixei um pouco mais. Porque eu prefiro trabalhar assim, deixar um pouco mais de espaçamento. Mas isso agora não vem ao caso. Você pode deixar um 2% também, tanto faz. Agora vem outro caso que a gente vai estar dando uma averiguada. Que é, perceba que aqui ó, se você quiser separar esse mapa em duas partes, também é possível. A gente pode vir aqui, selecionar tudo. Selecionar daqui pra lá. Ok. Agora eu posso vir aqui ó, vou dar um Appline. Ele já tirou fora e agora eu venho aqui ó. Dá um Appline aqui e ele vai deixar bem maior ó, o ponto dado. Eu vou jogar ele aqui abaixo um pouco. E agora eu faço o seguinte. Eu seleciono tudo de novo. E dou um Appline aqui ó. O que que ele vai fazer ó. Ele vai reorganizar isso dentro aqui da minha viewport. Ok. Daí você pergunta, ah, mas eu queria deixar tudo alinhado. Por exemplo aqui, essa parte, essa parte aqui, essa parte aqui ó. Porque ela não tá alinhadinha correta. Mas antes eu vou criar um material. Vou dar dois cliques aqui. Vou abrir esse material. E vou adicionar aqui um Checker. Para a gente ter uma ideia do que tá acontecendo na realidade aqui dentro. Vamos aplicar o Checker. Vou deixar aqui com 40 por 40. A subdivisão dele. Ok. Agora eu vou estar adicionando aqui a minha serpente. Vamos habilitar aqui o Display. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu selecionar aqui. Que é ela de novo. Deixa eu vir no modo aqui. Isso aí. Apply. Como você pode ver aqui. Temos então já. O mapeamento funcionando de modo correto. Aqui como vocês podem ver. Mas a gente ainda pode estar melhorando mais esse mapeamento. A gente pode vir aqui ó. Selecionar aqui Points. Pegar aqui a seleção. Selecionar aqui por exemplo. Vamos vir agora a Transformer. Aqui nós temos ó. Em escala. A gente vai estar trabalhando. Com certeza ele vai estar um por um. Como aqui nós vamos estar trabalhando na. Na vertical. Então aqui nós vamos deixar em zero. Vamos dar um Apply. Aqui também em zero. Aqui também. Aqui também. Aqui eu vou selecionar eles todos aqui também. Vou dar um Apply. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Agora é o seguinte. A gente vai dar um Relax. Mas. Para que não tenha nenhum problema. Nós vamos selecionar aqui ó. Todas as Bases aqui então. Apenas as Bases que a gente fez essa alteração. Só que agora nós vamos aqui ó. Em Relax. Nós vamos marcar aqui ó. Pinpoint Selection. Que ele não vai deixar então a nossa malha. Se deformar. Baseando então agora nessa seleção aqui. Ela só vai trabalhar dentro dessa seleção que a gente fez. Agora eu venho aqui novamente. E dou. Um Apply. Perceba aqui ó. Ela ajustou novamente tudo. Baseado então nessa seleção que a gente fez ó. Deixando aqui tudo retinho. E a malha ficou aqui ó. Mais uma vez totalmente acomodada ó. Outro fator importante também aqui. É. Essa parte aqui ó. UV Comments. Aqui é o seguinte pessoal. Vou explicar aqui para vocês também como funciona. Por exemplo selecionei aqui. Essa parte por exemplo. Ah e eu joguei ela para fora aqui. E agora eu queria colocá-la de volta. Como funciona? Eu posso vir aqui apenas selecionando então novamente. A região que eu acabei excluindo ou jogando fora aqui. Deixa eu só selecionar aqui. Venho aqui seleciono ela e dou um UV Turns. O que ele vai fazer? Ele vai jogar de volta. Para onde pertence esse grupo. Ou até mesmo se for um polígono aqui ó. Eu vou arrastar esse polígono aqui para fora. Parece que vai acontecer ó. Ele vai voltar novamente. Agora tem uma coisa bastante interessante que é. Que eu indico muito. No momento que vocês abriram todo o mapeamento. E está tudo correto. Vocês chegaram ao resultado aí. Que vocês gostaram e tudo mais. Como o que eu fiz aqui. Para que vocês não tenham nenhum problema. De movimentação da malha. Ou até mesmo de vocês apertarem em alguma coisa aqui. E dar um problema bem grave. Você tem que fazer tudo de novo esse processo. Eu aconselho o seguinte. Vocês virem. Selecionar toda a malha. Vira até aqui ó. Store UV. Dá um clique aqui. E agora está tranquilo. Por exemplo aqui ó. Vamos supor que eu estava mexendo aqui. E eu acabei dando um relax aqui. Ou vindo aqui. Arrastei para fora aqui. Tipo. Tem um problema grave aqui. Por exemplo. Aqui também. Eu sempre queria apertei aqui em resetar. E sumiu. Aí você só precisa vir aqui ó. Restore. E pronto. Tudo vai voltar então. Aonde você. Deu o ponto. De restauração aí da malha. Esse é bastante útil. Esse botão aqui ó. Porque muitas vezes a gente pode. Estar fazendo algum. Principalmente se é um projeto meio. Mais complexo no caso. Ele. Isso aqui ajuda bastante. No momento que vocês terminaram. Seleciona tudo. E dê um Store UV. Qualquer coisa. Se precisar é só restaurar. E está tudo tranquilo. Vocês não vão perder nada. Aqui. Vou mostrar para vocês também. Vou dar uma seleção. Aqui nós temos o espelhamento. Em U. Como vocês podem ver. Eu posso fazer o espelhamento. Aqui o espelhamento em V. Temos também. Aqui temos o. Fit. O V. To Canvas. Que é o seguinte. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai dar um. Um zoom total aqui. Baseado em toda a minha janela. Aqui. Da texturização. Agora eu posso dar um. More story. Aqui vai voltar também. Basicamente. Essas são. Os principais. Fatores. Aqui então. Do modo de texturização. Vocês tem que levar. Em pauta. Outra parte importante. Também. É aqui. Temos a parte de snaps. Que a gente pode estar fazendo. Snap. Por exemplo. Aqui. Eu quero fazer o snap. Desse. Dessa ponta. Aqui. Exatamente. Aqui. Aí eu venho aqui. Posso marcar em point. Aqui eu deixo o radius. Que é mais ou menos a distância. Aí eu venho. Pego o filamento de seleção. Aqui. Trago. Perceba que eu já vai aqui snapar. Baseado nos points. Que eu tenho aqui. Tá ok. A mesma coisa. Para a movimentação. Também. Eu posso aqui. Tá controlando isso. Por exemplo. Aqui. A rotação. Posso deixar aqui. Em 10%. Que. É o mesmo. Que eu vou pegar aqui. Vou rotacionar. Perceba que ele vai rotacionando. Aqui. A cada 10%. Aqui. Ele vai fazendo. Uma pausa. Isso é muito importante. Também. Quando vocês forem trabalhar aqui. Dentro de movimentação. Escala. E rotação. Isso então ajuda bastante. Vocês podem alterar esses números. Também. A vontade. Eu. Por exemplo. Vou deixar em 45. Ó. Ele vai estar fazendo aqui. Em 45 graus. Ó. A rotação. Basicamente. É isso então. Que eu queria deixar. Entendido. Aqui dentro do Cinema 4D. E. Mais a frente. A gente está. Lançando um curso. Eu sei que vai estar explicando ainda mais. Como funciona. E por enquanto é isso. Aquele abraço. E até o próximo tutorial. Valeu. E aí E aí E aí